Fala galera do JJVLearn, estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu vou gravar sobre os irmãos de Plymouth Esse é mais um vídeo de história do cristianismo Os irmãos de Plymouth foram um movimento de cristãos lá na Irlanda que tinham como principal característica a simplicidade do culto E eles influenciaram grandes nomes da teologia até os dias atuais Os irmãos de Plymouth surgiram por volta da década de 20 do século XIX A igreja anglicana não curtia muito, não aceitava muito a ideia de ter irmãos cristãos se reunindo para adorar a Deus fora das quatro paredes da igreja anglicana E outro fato que incomodava a igreja oficial da Inglaterra era que eles ceiavam sem ter um ministro ordenado Anthony Norris Groves Ele é considerado o fundador dos irmãos de Plymouth Que não era uma igreja, era um estilo de adoração Eles inclusive são considerados adenominacionais, sem denominação O Groves era um dentista cristão que foi para o seminário da igreja anglicana para se tornar missionário Ele queria deixar de ser dentista No entanto lá ele começou a perceber que não era tão necessário fazer provas e fazer seminários para ser de fato um missionário Então em 1829 ele decidiu ir para Bagdá, ser missionário lá no Iraque E ele teve o financiamento de amigos de Dublin e de Plymouth E daí surgiu de fato os irmãos de Plymouth Eles começaram a ajudar uns aos outros em oração e com recursos financeiros E o primeiro missionário dos irmãos de Plymouth foi o Groves Dentre esses amigos dele, tinha um que se tornou talvez o irmão de Plymouth mais conhecido Que foi o John Nelson Darby Ele é muito conhecido porque ele foi o grande propagador do que nós conhecemos hoje como pré-tribulacionismo Ele tinha em suas pregações uma ênfase na questão da profecia escatológica E ele foi influenciado por sua vez por um monge chileno do século XVIII Chamado Manuel de Lacunza Que ele foi o primeiro a dizer que Jesus arrebataria a igreja antes da tribulação Inclusive ele foi o primeiro a falar sobre o pré-tribulacionismo de fato Pois a visão principal da igreja protestante até então era ou a milenista ou pré-milenista E no caso da igreja anglicana o pré-milenismo reinava como a perspectiva escatológica daquela época O Darby foi altamente influenciado pelos irmãos de Plymouth Se tornou um irmão de Plymouth E além da ênfase escatológica ele tinha ênfase na espiritualidade verdadeira Sem hipocrisia, pois ele percebia que dentro da igreja anglicana Se importavam mais com as aparências, se importavam mais com os membros da igreja Do que com o próprio Cristo Ele falava que era fundamental o retorno para as escrituras Outras características dos irmãos de Plymouth É que não haviam ministros ordenados Eles eram pacifistas E a ceia era semanal Sem nenhum ministro ordenado Ou seja, toda ceia era um irmão diferente Que dirigia o culto Com o passar do tempo em Bristol Um imigrante alemão chamado George Miller Muito famoso, missionário Considerado um dos mais importantes da história do protestantismo Ele fundou um orfanato E foi altamente influenciado pelos irmãos de Plymouth Inclusive ele é considerado um irmão de Plymouth por alguns E ele é conhecido por ter vivido pela fé Ele fundou o orfanato para ajudar as crianças Órfãs E ele não pedia dinheiro Ele não pedia financiamento de ninguém Ele simplesmente acreditava na provisão de Deus E por incrível que pareça Deus sempre proveu Sempre honrou a fé de George Miller Mas nem só de bônus viveram de benefícios Viveram os irmãos de Plymouth Também tiveram os custos Tiveram as controvérsias Tiveram os ônus Que foram controvérsias sobre os dons espirituais Sobre os presbíteros Sobre os anciãos Qual a função deles dentro da igreja Pois é citado presbíteros e anciãos no Novo Testamento E isso acabou sendo a fonte A origem de alguns problemas E cisões entre líderes dos irmãos de Plymouth Teve um confronto entre Darby e Newton Que era um líder dos irmãos de Plymouth E também teve uma cisão entre Darby e Miller George Miller Eles discutiam Eles tinham diferenças E sobre um assunto que era bem interessante na época Que eram os irmãos exclusivos e os irmãos abertos Os mais rigorosos de irmãos de Plymouth Diziam que os irmãos exclusivos Não poderiam ter comunhão Com pessoas que não eram cristãs verdadeiras Já os irmãos abertos Acreditavam que sim Podiam ter comunhão com esses irmãos Os irmãos de Plymouth Influenciaram outras igrejas A surgirem pelo mundo Influenciaram os discípulos de Cristo Nos Estados Unidos E dentre muitos frutos Dentre muitos nomes Dois grandes teólogos Eram considerados Da mesma linha dos irmãos de Plymouth Samuel Tregelles E F.F. Bruce Que é um grande estudioso do Novo Testamento Referência de estudos sobre o Novo Testamento Inclusive existem vários livros dele Que são bem interessantes Então isso foi o grande fruto A simplicidade O legado A simplicidade E o estudo teológico Principalmente sobre escatologia E Novo Testamento A gente já vê aí o início da formação Das igrejas protestantes Dos dias atuais Com mais vitalidade A gente já está saindo da antiguidade da igreja A gente já está chegando no século XIX Onde a gente vê mais ou menos A realidade dos nossos tempos Então Darby Que foi o principal líder Dos irmãos de Plymouth Ficou principalmente conhecido Pelo dispensacionalismo Escatológico Ele era pré-tribulacionista E isso é o grande legado O principal legado dele Tinha a característica do culto Mas simplesmente A gente não vê isso tanto Nas igrejas evangélicas Protestantes Nem aqui no Brasil Nem no exterior Mas a escatologia pré-tribulacionista Principalmente aqui no Brasil É a que predomina O pré-tribulacionismo O arrebatamento Antes da tribulação Isso também é muito forte Nos Estados Unidos Tanto que fizeram um filme Deixados para trás Que na verdade foi uma trilogia Que é baseada Nessa ideia pré-tribulacionista Aí depois surgiu O medo Medo-tribulacionismo Inclusive a gente tem Alguns vídeos Sobre escatologia Aqui no JJV Lange A gente também tem O pós-tribulacionismo Que também é conhecido Como pré-milenismo clássico E os amilenistas E os pós-milenistas Praticamente não existem mais Os amilenistas ainda São bem fortes No meio da teologia Principalmente A teologia mais Tradicional Conservadora Então eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo O nosso próximo vídeo Vai ser o vídeo Que eu vou falar Sobre O John Keblin Que Teve Sua influência No movimento De Oxford Espero que você tenha gostado Desse vídeo Compartilhe com seus amigos Com os grupos da igreja Todos aqueles Que gostam de saber Sobre teologia Lembrando que a gente Já tem mais de 70 vídeos Aqui no canal Só sobre a história Do cristianismo Já é um trabalho De quase 7 anos Sempre com o objetivo De trazer visão geral Sobre assuntos E influenciá-los A estudar mais Sobre isso Então até o nosso próximo vídeo Galera Tchau, tchau 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 Tchau